Nós estamos nesse momento no povoado Vai Quem Quer, zona rural do município. Vamos mostrar essa casa para você se recordar. No último final de semana, essa casa foi palco de um abuso sexual contra uma mãe de família que estava sozinha dentro de casa com os dois filhos. Ela relata, e conforme já acompanhamos o caso, por volta de 10h30 da noite, ou seja, 22h30min, a casa dela teria sido invadida por um rapaz que, segundo ele mesmo, estava sob efeito de alguma substância. Ele adentra pelo telhado e vai em direção ao quarto, abusando sexualmente desta mãe de família. A polícia militar atendeu a ocorrência no dia seguinte, fez a apresentação dele na delegacia, ainda em estado de flagrante, e agora a mãe de família perde novamente um espaço porque está sendo calunhada por parte de internautas pelas redes sociais. Logo após o segundo relato do suspeito, que em entrevista à imprensa de Bacabal, ele relata que toda essa ação foi com o consentimento dela. Após esta fala, a repercussão tem sido difamatória a respeito desta mãe de família, que perde o espaço para explicar, lembrar de tudo o que houve e esclarecer alguns fatos. Olha só. Está demais, porque o povo está me julgando sem saber da minha história, está vendo só o lado dele, porque ele está falando que já ficou comigo outras vezes, coisa que nunca aconteceu, que eu nunca tive relação com aquele menino, conheço ele desde pequeno e nunca dei nem interesse nenhum para ele, nunca dei oportunidade de nada para ele, para ele estar falando as coisas que ele está falando. Qual era o grau de amizade que a senhora tinha? Nem, para falar a verdade, nem amizade a gente não tinha, porque ele era um menino muito reservado, não falava com ninguém, só na hora de roubar, que ele era bom demais. Mas fora isso, não tinha nada que a gente tinha relação com ele, não. Pela manhã ele confessa diante de todos que realmente fez esse ato. Já à noite ele muda a versão. A senhora tomou conhecimento? Vi, eu vi os vídeos dele tudinho, a reportagem dele tudinho falando. Mudou totalmente. Ele não é homem o suficiente para assumir as coisas que ele faz e depois ficar mudando a história totalmente. Para que ele muda a história? Houve relatos que a senhora teria saído beber com ele? É verdade? Eu não estava bebendo, eu saí para beber com um amigo meu, que era aniversário dele. A gente foi lá para casa de uma amiga minha ali, lá nós bebemos nem com ele eu estava. Ele estava bebendo com o irmão dele aí, que é marido da minha irmã. Eu não estava com ele de momento algum. Já havia esse desejo dele? Esse desejo dele para com você? Você tinha esse conhecimento ou não tinha? Uma vez ele veio aqui na casa da minha irmã, a gente estava lá no aniversário da minha mãe. Ele tentou me agarrar aqui, puxou no meu braço, queria me beijar à força. No outro dia eu fui na casa da mãe dele e relatei para a mãe dele e para o pai dele que ele tinha feito isso. Aí a mãe dele conversou com ele para lá. Eu não quis dar parte, por consideração, porque a mãe dele é minha vizinha há muito tempo, já foi minha cunhada. Por consideração eu não fiz, eu relatei só para ela. Isso aí. Naquela noite de sábado exatamente, você já desconfiava que poderia acontecer alguma coisa? A senhora adentou cedo? Como é que foi exatamente? O que você pode relatar sobre aquela noite? Não passou nem pela minha cabeça que ele seria capaz de fazer isso, né? Porque eu vim de lá e ele ficou lá bebendo uma rua em mão dele, ficou tudo lá bebendo e eu fui embora. Aí quando eu cheguei eu tomei banho, banhei meus filhos, né? E fomos dormir. Aí quando eu fui acordar ele já estava em cima de mim e simplesmente eu só empurrei ele e perguntei o que ele estava fazendo ali, por que ele tinha entrado lá em casa. Aí eu perguntei por onde ele tinha entrado e ele falou que a porta estava aberta, sendo que a porta não estava aberta, porque eu não tenho o costume de deixar a minha porta aberta. Aí ele pegou e falou assim, por favor, não fala para minha mãe, para meu pai, nem para tua irmã não, por favor, já estou indo embora, eu quero só minha cueca, só isso, eu estou só caçando minha cueca, eu não vou fazer mais nada contigo não. Aí eu peguei, abri a porta e saí correndo, chamando minha irmã e chamando a mãe dele ali, mas o pai dele. A senhora não chegou a ouvir e ele deixaria da casa? Não, não ouvi de jeito nenhum. Eu tinha bebido, né? Eu ultrapassei, eu acho que ultrapassei no sono, não percebi em momento algum. Quando eu fui ver, ele já estava em cima de mim. Qual foi a sua reação naquele momento? Nossa, eu só entrei em desespero, eu empurrei ele e perguntei o porquê, e ele falou que ia embora, que ia pegar só a cueca dele. Aí foi a hora que eu saí correndo, eu só saí correndo, nem pensei em nada, eu só saí correndo e chamando a mãe dele e minha irmã. A senhora é casada? Sou casada. É algum familiar dele? Não. Ele não tem nada a ver com eles aí. Como é que o seu marido tem reagido? Nossa, ele está com muita raiva, ele já vai pedir conta do serviço, já vem embora. Não tem nem condição dele ficar lá, não. Eu não tenho apoio de ninguém aqui, se não for da minha irmã. Não tenho ninguém aqui, a nossa família aqui, só eu e ela. Você teme o seu marido vir fazer alguma coisa? Eu espero que não, porque a justiça tem que ser feita pelos policiais, não é pela gente, né? Porque vai complicar muito a vida da gente. Eu espero que ele não faça nada. Eu espero só que ele pague lá na cadeia mesmo. O dever dele é para ele estar lá. Só isso. Agora, você relatou que enfrenta algumas calúnias. O que está acontecendo, na verdade? Para falar a verdade, eu nem ando olhando muito os comentários do povo, né? Eu só venho falando que eu estou sendo desmoralizada, na verdade, porque disse que eu não tinha condição do homem estar em cima de mim e eu não senti. Gente, como que eu vou sentir se eu estava bêbada? Na verdade, eu estava bêbada e estava dormindo. Logo amanhecer do domingo, a senhora foi em busca do hospital. Para fazer o que, Zana? Primeiramente, a gente foi na delegacia achando que estava aberto para me fazer o boletim. De lá, não estava aberto. Eu vim em casa e voltei para o hospital. No hospital, eu relatei que eu tinha sido abusada, como que eu fazia o corpo de delito lá no hospital. Falei com a recepcionista. Ela falou que eu tinha que conversar com o médico, que ele ia fazer para mim. Aí, eu fui, consultei com o médico. Ele me passou uns exames para me fazer. Só que ele não fez o exame lá no hospital. Ele só me relatou para me fazer o exame. Passou a receita para me fazer, né? Aí, lá, ele passou os medicamentos para me tomar, que foi a vegetacíase e outra injeção na via, que eu esqueci o nome. E passou o remédio na pílula do dia seguinte para me tomar. Eu tomei. Aí, de lá, esperemos a polícia, né? Porque de lá, o hospital relatou para a polícia. Eu estava ligando e mandou esperar lá. Fiquei lá até altas horas lá esperando. A polícia nunca tinha chegado. Então, eles me mandaram para casa para eu me esperar aqui. Porque de lá, eles iam se comunicar com a polícia. E foi a hora que vocês chegaram. A polícia chegou e deu tudo certo, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Que ele estava aí como se não tivesse feito nada. Ele ficou, foi sentado aí na casa dele como se não tivesse feito nada. A irmã dele ainda perguntou a ele por que ele tinha feito isso. Ele disse, é, eu fiz mesmo e vou pagar. Ele ainda falou do jeito para a irmã dele. A pergunta que eu vou fazer para a senhora é um pouco, é, até, talvez um pouco mais claro. Mas a gente gosta de saber se houve de fato a conjunção carnal do jovem com a senhora. Ou ele só tentou. Na verdade, houve ou não houve o contato direto com a senhora. Como eu relatei na delegacia, eu não posso te afirmar com totalmente certeza, porque eu não vi, né? Porque eu não senti. Mas quando eu levantei, eu estava sangrando. Ele fez. Porque quando eu passo muito tempo sem ter relação, quando eu vou fazer, eu sangro toda vez. É com o meu esposo. Pode perguntar ao meu esposo quando ele vir aqui, fazer uma entrevista com ele, que ele vai falar isso bem. Toda vez. E eu estava sangrando. Eu fui para o hospital em Bacabal e ainda estava sangrando. O médico fez o exame lá comigo. Ele só não me confirmou se ele fez. Ele fez o exame, mas está na mão do policial, da delegacia. Ele fez o exame. O seu estado de embriaguez naquele momento colaborou com tudo isso? Exatamente. O que a senhora espera nesse momento? Eu espero só justiça e que o povo pare de me falar coisas que eles não sabem, porque é uma coisa muito complicada para mim. Apesar de eu já ter passado o que eu passei e ainda ser julgada, como se eu fosse culpada, eu não pedi para ele entrar na minha casa, não. Não pedi para ele fazer isso comigo, não. Para a família, o que a senhora tem a dizer nesse momento? Para a família do rapaz. Eu só espero que eles não fiquem com raiva de mim e parem de me julgar, porque ele não é inocente como eles pensam que ele é. Porque para eles, ele é inocente. Para a família. E ele não é inocente.